Eu queria meditar com você aqui em 2 Reis capítulo 5, olha aí cara, eita maravilha hein, esse treino pega fogo não, 120? É 110? Olha aí cara, foi? Foi? Fiquei até emocionado, é porque também hoje estou fazendo 25 anos que eu virei partor, 25 anos, olha aí rapaz, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui se é 25 anos, é muito tempo né, pastoreando, meus irmãos, hoje eu quero falar um pouco hoje debaixo do tema, debaixo da ideia que esse versículo aqui, que esse texto nos mostra, bom, 2 Reis capítulo 5, todo mundo conhece a história do Namã, diz a Bíblia no versículo 1, Namã comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o senhor tinha dado vitória à Síria, ele era herói de guerra, porém sofria de lepra, esse texto começa já dizendo quem é Namã, era um homem muito importante, era um homem muito elevado na Síria, era alguém muito importante, só que ele tinha uma enfermidade, naquele contexto, essa doença, a lepra, essa dermatose, não tinha cura, era um problema de saúde que também expressava um problema espiritual para o camarada, só que ele não era do povo de Israel, ele era da Síria, e a Bíblia fala que uma moça que para mim é um exemplo de perdão, é um exemplo de altruísmo, de gente que é relevante, resiliente, uma moça que nem o nome dela é citado na Bíblia, trabalhava na casa de Namã, e em contato com a esposa de Namã, ela disse para a esposa de Namã, para a sua senhora, olha, meu senhor, teu marido, é leproso, você sabe que isso não tem cura, vai atrofiando, vai perdendo aí as extremidades do corpo, até definhar e acabar, mas lá na minha terra, de onde eu era, e vocês me trouxeram cativo para cá, tem um homem de Deus, e esse homem de Deus, se Namã estiver de frente dele, e ele orar, e Deus ouve ele muito, e cura o seu marido dessa doença, a mulher abraçou-se a essa esperança e falou para Namã, Namã por sua vez foi até o rei, que era o líder dele, e falou, olha, tem um homem lá em Samaria, que é poderoso, o homem tem um poder, o homem fala com Deus, e Deus escuta ele, então o rei fez uma carta e deu para Namã e falou, pode ir, vai lá, vai que dá certo, e Namã então partiu para a terra de Israel, ele foi, acredito, penso eu, pela sua importância, com uma caravana boa, porque tinha que ter soldados para protegê-lo, naquela época a viagem era dispendiosa, tinha que ter comida, gente para carregar, a barraca para dormir, para desmontar, então foi uma turma de gente grande, e ele foi, e quando chegou lá, ele errou o endereço, ele foi na casa do rei, no palácio, e quando ele chegou no palácio real, ele entregou a carta para o rei de Israel, e o rei de Israel falou, olha, ele está procurando motivo para caçar guerra comigo, está caçando motivo, aí no versículo 6, levou também ao rei de Israel a carta que dizia, tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Namã, meu servo, para que você o cure da sua lepra, quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas vestes em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra, como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim, o rei ficou desesperado, o rei falou, não, ele está procurando um pretexto, ele quer, briga comigo, como é que eu vou curar, aí Eliseu ficou sabendo, e Eliseu manda dizer para o rei, versículo 8, mas quando Eliseu, o homem de Deus ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei, porque o senhor rasgou suas roupas, deixai-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel, e aí o texto diz então que Namã vai até a casa do profeta Eliseu, e aí vai entrar no que eu quero pregar, o profeta Eliseu estava lá na casa dele, e esse homem importantíssimo chegou na casa do profeta Eliseu, e no versículo 9 está escrito, então Namã, versículo 9, Pedrão, então Namã, então Namã foi com os seus cavalos e os seus carros, e parou a porta da casa de Eliseu, presta atenção no versículo 10, porque o 10, o 11 e o 12, é o que eu quero pregar, Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo, Eliseu nem saiu lá fora, Eliseu nem se importou com ele, Eliseu só mandou uma mensagem, chegou aquela ruma de gente, aquela tropa, Eliseu então de lá de dentro da casa, mandou um aviso lá para fora, por meio do seu empregado, vá e lave-se sete vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará curado, você ficará limpo, você ficará totalmente limpo, curado, sarado dessa doença, olha o versículo 11, porque aqui o coração dele fica nu, fica desnudo, diz assim, mas Namã ficou o que irmãos? Namã ficou indignado, e se foi dizendo, e se foi dizendo é murmurando, foi falando, xingando, não sei o que, sabe quando a pessoa sai murmurando, não sei o que, 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 e aí no versículo 11, ele fala, ele verbaliza a expectativa do coração dele, o que ele fala? Vamos ler todo mundo junto, está ali em cima, no 3, depois do travessão aí, tá? Mas Namã ficou indignado, e se foi dizendo, aí vocês vão ler, 1, 2, 3... Mas é muito expectativa, né? Vamos contar, vamos contar. Eu pensava que ele certamente sairia falar comigo, primeira expectativa, eu achei que por causa da minha importância, do meu grau de importância nessa sociedade, que esse profeta sairia para falar comigo, primeira coisa aqui, eu pensei que ele sairia para falar comigo, segundo, eu pensei que ele ficaria de pé, terceiro, invocaria o nome do Senhor, o Senhor aí, está tudo maiúsculo, então é o tetragrama, é aquele nome próprio de Deus, que ninguém consegue pronunciar, que em português as letras são H, H, Y, H, W, H, em hebraico, Yud, Y, Rê, H, Vav, Rê, Yud, Rê, Vav, Rê, Y, H, W, H, Yud, Rê, Vav, Rê, ele falaria o nome, do Yud, Rê, Vav, Rê, ele invocaria, na minha frente, e por último, dá até um detalhe ainda, eu achei que ele fazia o que? que ele iria, passar a mão na minha escuruba, passar a mão na minha pereba, mas ele não fez isso, que decepção, que frustração, aí o versículo de número 12, ele fica indignado, com os rios, com o rio Jordão, e ele fala dos rios da terra dele, ele diz assim, por acaso, não são abana, e farfar, rios de damasco, melhores do que todas as águas de Israel, será que eu não, poderia me lavar neles, e ficar limpo, e o versículo termina assim, dizendo assim, deu meia volta, deu meia volta, e foi embora, eu até vejo ele, foi embora, com raiva, coração dele irritado, o que eu quero falar com vocês hoje, Deus colocou no meu coração, eu quero trabalhar a ideia de, o que fazer, para não me decepcionar, com as pessoas, visto que nós estamos nos relacionando, com pessoas o tempo todo, pessoas do serviço, pessoas na família, pessoas na vizinhança, pessoas na igreja, pessoas no trabalho, pessoas na rua, o que eu faço, para eu não perder minha bênção, olha para mim, Naman, saiu leproso, e ele voltaria para casa, leproso, ele só não voltou leproso, porque um moço dele, um soldado dele, falou, meu pai, alguém muito próximo dele, disse, se o profeta, tivesse pedido, do versículo 13, se o profeta, tivesse pedido, coisa difícil, você não faria, ele só te pediu, tudo bem, que ele não fez, conforme você, achava, que você merecia, que fizesse, e aqui que está, o X da questão, como que eu faço, irmãos, para não perder minha bênção, para não perder minha cura, para não perder meu serviço, para não perder minhas amizades, para não romper, com bons relacionamentos, para mim não ficar, decepcionado, porque as vezes, eu estou me decepcionando, e quando eu me decepciono, eu saio da igreja, eu perco o serviço, eu vou romper, com relacionamento, por quê? Porque eu fiquei, eu me decepcionei, mas o que que faz, para que eu não me decepcione? O que que eu posso fazer, para que eu não tome as atitudes, que na mão, estava pronto, para tomar, o que que eu posso fazer, para que eu não, eu não desperdice, as ricas oportunidades, que Deus me dá, primeira coisa, que eu anotei aqui para a gente, não espere, que as pessoas sejam perfeitas, não quer se decepcionar, então entenda, as pessoas, não são, perfeitas, assim, como perfeito, não é, você, quer decepcionar, não, então entenda, que o ser humano, não é perfeito, alguém disse assim, se você, me olhar de longe, eu sou bonito, se você chegar perto, eu disse para você, me olhar de longe, você pega um quadro, esses quadros aí, que valem milhões, você olha assim, de longe, e fala, gente do céu, que maravilha, mas quando você chega, perto do quadro, a pintura já está seca, a tinta está soltando, uns pedacinhos, você vê ali, o rastro do pincel, tem uns quadros, de Van Gogh, você fala, meu Deus, que coisa linda, mas se você chegar, bem pertinho mesmo, o pé ficou maior, aqui do que o, né, parece que a mesa, ficou assim, meio desgay, já viu aquele quadro, dele, os comedores de batata, ficou assim, estranho assim, aquele do céu estrelado, já viu, que é capa, de um tanto de coisa, você vê que assim, meio, tem um nome, para aquelas pinturas bacanas, aquilo é um absurdo, mas se você chegar, bem de pertinho assim, sabe, quando você entra no, no, no Instagram, e olha assim, e fala, hein, aí quando você chega na igreja, você olha e fala, hein, uau, o que? Nada, só admirado, por isso que quem é solteiro, não namora, olhando pelo, pelo, pelo Instagram não, que ali tem photoshopping, o cabelo está lisinho, está magérrimo, mas quando você chega perto, meu Deus do céu, então, primeira coisa, não espere, que as pessoas, sejam perfeitas, o ser humano é falível, ele comete erros, é importante entender, que todos temos limitações, e que ninguém é perfeito, então, eu entendendo, que as pessoas, não são perfeitas, eu não vou colocar, expectativas irreais, nas pessoas, e aprender a aceitar, suas imperfeições, o ser humano, não é perfeito, não tem casal perfeito, irmãos, casal maravilhoso, é os mais fingidos, é lindo, daqui a pouco, largou, gente, mas era chamada de vida, os que chamam de vida, é pior, vida, esses aí, o rombo é grande, não, é normal, uma hora você xinga, sabe, estava conversando com um moço, essa semana, e ele falou assim, lá em casa é complicado, porque os meninos não comem arroz dormido, o que? os meninos, se eu não comem arroz dormido, ah, tomar banho, acho que o presidente da república, comem arroz dormido, não esse agora, o outro, esse aí come qualquer coisa, gente, é normal, gente, você vai para a família britânica, que era um modelo maravilhoso, cara, o cara, é todo vacaiado, o príncipe Charles, que agora é o rei no lugar da véia, era casado com a Lady Di, e morreu num túnel, com aquele camarada lá, como é que chama, Dodi Lafayette, bateu, bum, era a rainha, a princesa, aí ele casou com a outra, que ninguém sabe nem quem é, uma toda apagada lá, e aí tem o filho dele, o filho dele, arrumou uma mulher lá, e abriu mão da coroa, porque a mulher tem mentalidade socialista, e aí agora, no dia do velório da véia, ele tinha que ficar sendo o último da fila, porque ele não podia ultrapassar, e a outra, que é a mulher dele, que não sabe nada de nobreza, estava puxando, e ele pegando ela pelo braço, porque ele não pode passar na frente do irmão dele, porque o irmão dele, na linha de sucessão, é o único agora, é só você olhar, cara, não tem nada perfeito não, até na família da rainha da Inglaterra, o pau quebra, aquela mulher que era companheira da rainha, foi numa festa lá, e chegou lá, tinha uma mulher toda chique, só que com a melanina um pouco mais acentuada, e ela olhou e falou assim, você está servindo o quê? Que a mulher era poderosa, ela foi repreendida e expulsa, da corte, porque agiu com racismo, vocês viram isso? Família britânica, não tem nada perfeito não, nada perfeito não, você olha assim e fala, mas quando chega em casa, que passa a mão assim, que tira o, a poeira do rosto, aí tira, sabe, joga para lá, pega aqui, tira, joga para lá, arranca, agendadura, isso aí é lente, arranca, que desce do sapato, é desse tamanzinho assim, e o senhor olhou e falou, uau, você vê lá, Julie com aqueles beis são, aquilo quando acorda de manhã, deve ser igualzinho a qualquer mulher, para de esperar a perfeição dos outros, você não frustra, mas você fica pensando, ah, eu pensava eu, que o pastor dessa igreja, estaria de terno e gravata, e ele apontaria e falaria, Deus está falando, aí o cara está sentado, numa cadeira, com uma camisa, igual Apolo, vou sair dessa igreja, e aí você vai leproso para casa, você poderia ser abençoado, e perdeu a benção, porque você fez um, você pensou, pensava eu, lembra do Namã? Pensava eu, boa, 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 Pedrão, não espere que as pessoas sejam perfeitas, homens não lembram de datas, raramente, homens não são perfeitos, mulheres não, não são perfeitas, não é meu filho? Segundo, quer não frustrar com pessoas, quer não ficar decepcionadinho, aprenda a perdoar, se tem uma coisa que a gente precisa treinar, e tem material para treinar, é perdoar pessoas, o tempo todo a gente precisa aprender, a gente precisa aprender a lidar com o perdão, pessoas são grossas, pessoas tem dias maus, pessoas dão respostas ruins, pessoas passam e não te cumprimentam, são, são, são situações, são situações, nem todo dia você está legal, nem todo dia você está bom, então eu preciso entender que as vezes, eu, 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 eu preciso aprender a perdoar, inclusive Jesus condiciona, perdão, a minha salvação, lá no Pai Nosso ele diz, Mateus, quando você orar, ora sim, e entre o ora sim está escrito, pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado, os que têm me ofendido, e lá abaixo, acho que no 14, ele fala assim, e se você não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso pai vos perdoará as vossas, aprenda a perdoar pessoas, é claro, tem hora que eu tenho que perdoar, mas não dá mais para conviver, é claro, tem hora que eu tenho que perdoar, mas não dá mais para a gente, mas eu tenho que perdoar, eu não posso ficar aqui no meu coração, ai, tomara que morra, tomara que engorde, tomara que os dentes caiam, não, 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 fazer igual o André Valadão, você não é crente, não, você não é crente, isso não é coisa de crente, terceiro, para que eu, não me decepcione, ao longo da minha caminhada, para que eu não fique frustrado com pessoas, em terceiro lugar, comunique-se claramente, fale português, fala, fala, muitas vezes a decepção surge devido a falta de comunicação, então é importante se comunicar claramente com as pessoas, para que elas possam entender suas expectativas e necessidades, se alguém está incomodando você, tente conversar abertamente, e encontrar uma solução para esse problema, mas você tem que falar, não está gostando, fala com a pessoa, ou você me pôr esse apelido, e você, eu não estou gostando, eu queria que você me maneirasse, ah, eu queria, uma vez uma pessoa, eu não lembro mais, muitos anos atrás, aqui em Lagoa da Prata, uma pessoa veio para a nossa igreja, de outra igreja, e ela chegou na nossa igreja, a gente ainda era lá no aluguel, e ela falou comigo, num dia de culto, no final do culto, ela me procurou, falou, pastor, eu queria congregar com vocês aqui, eu ouvi a pregação, eu gostei demais, eu falei, uau, glória a Deus, seja bem-vinda, a igreja é pequena no começo, a igreja é uma igreja pequena ainda, eu falei, que bom, seja bem-vinda, glória a Deus, pastor, mas tem só uns detalhes, eu tenho medo quando tem esses entretantos, porém, é igual conversar com alguém, que vai te conduzindo, dando resposta, e aí, 2 mais 2 é 4, aí você é, e 4, você tira 2, fica 2, não é? É, daqui a pouco ela faz isso, e fala assim com você, checkmate, então, quando começa 2 mais 2 é 4, eu continuo, depois eu digo se é ou se não é, porque eu vou falando é, 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 e no final eu não vou poder falar não é, então você conclui sua ideia, e aí eu vou dar o parecer geral da sua ideia, e ela começou, não, porque, na outra igreja que eu estava lá, o pastor, ele não me dava a atenção que eu merecia, como é que é a atenção que você merece? Não, é porque eu gosto de atenção, eu gosto que a pessoa, é, me, me, me dê atenção, me trate com, do jeito que eu, tipo na Amã, pensava eu, aí quando ela foi dando as ideias dela, o que ela estava querendo dizer assim, eu sou importante, e eu preciso que alguém cuide de mim, me dê atenção, toda hora que eu ligar, tem que me atender, e se eu precisar a qualquer hora, e meu marido, aí quando ela concluiu a fala dela, sentada lá na cadeira, lá no outro templo, eu falei assim, minha irmã, eu queria te dizer para você, seu pastor, que você largou, é melhor do que eu, porque pelo menos eu conseguia fazer um pouco, eu não consigo fazer nada disso, eu não vou te dar atenção especial, tem hora que você vai me ligar meu telefone, não vai atender, eu não vou poder te socorrer toda hora que você precisar, e eu não tenho tempo para isso não, eu tenho uma filha especial, dentro de casa, e ela já me toma metade do tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar aqui na igreja, construindo igreja, eu não vou poder ficar paparicando a senhora não, então eu vou falar com a senhora, a verdade, de verdade, para você não decepcionar comigo amanhã, e falar que eu não te falei, eu não consigo tratar você como você quer, ou precisa, na verdade, quem consegue fazer isso, é psicólogo ou psiquiatra, eu não dou conta, eu dou conta de pastorear pessoas, que tem vida, eu pastorei, você tem sua vida, precisou de mim, eu te socorro, tem hora que não vai dar para te socorrer na hora, e a gente vai viver a vida, porque não tem ninguém que dá conta, de dar essa comunique, quem está entendendo? Mas eu ficasse caladinho, amanhã ela ia chegar, ah, o senhor falou comigo, queria e não me deu atenção, não, então comunique, você não se decepciona, quem aqui trabalha em uma empresa, em uma empresa, em uma empresa, todo mundo trabalha em uma empresa, na Embaré, na Usina, essas empresas aí de Pós-Brasil, todo mundo que entra na empresa, tem que passar por um treinamento, como é que chama ele? In-te- integração, o que significa integração, no serviço, é o Homer Rodrigues, eu não entendi, saber o que? Como funciona a empresa, saber o que você tem que fazer, o que você pode, o que você não pode, por exemplo, uma empresa igual a essa, que é de laticínio, é produto que precisa de uma higiene, tem toda uma regra, tem um uniforme, você tem que estar no lugar, você tem que entrar, você tem que chegar, você vai direto para ali, tem uma lamazinha aqui, uma aguazinha, você pisa, lá na outra, lá que é de remédio da Farlab, você tem que vestir isso, você tem que vestir aquilo, o cabelo, a unha, não pode ter corrente, não pode ter relógio, não pode ter brinco, tem toda uma dinâmica, para quê? Para amanhã você não decepcionar, com uma catracada, que você vai tomar, se você errar, você não pode entrar aqui, você é eletricista, você vai entrar com essa roupa dele, não pode, ah, mas eu não sabia, não, você sabia, você fez a integração, eles te explicaram tudo, você sabia das regras, então o Júnior, técnico de segurança, o cara está lá, com o fone de ouvido no pescoço, você não pode pôr o fone de ouvido no pescoço, o fone de ouvido, põe aonde mesmo que eu esqueci? O abafador? No ouvido, o abafador, não põe no nariz, você não pode, então isso é o quê? Isso é comunicar com clareza, quer não se decepcionar, se comunique, nós vamos ser amigos, mas tem esse detalhe aqui, ó, esse negócio que você está fazendo aqui, não estou gostando não, ó, essa liberdade aqui, eu não te dei, talvez eu até deixei, se achar que eu te dei essa liberdade, eu te pedi desculpa, eu lembro uma vez, que uma pessoa, lá em Nova Serrana, começou a falar mal do pastor Darcy para mim, e eu gosto muito do pastor Darcy, não porque ele é perfeito, mas é porque eu gosto da pessoa do Darcy, que no caso é um pastor, eu não quero, eu não espero Jesus nele, deu para entender? Ele acaba de comer esse pé da gente, e arrota, ele não é perfeito, não é, inclusive não é, desculpa, mas todo dia arrota e pede desculpa, não gosto dele, nem fazendo isso, é bacana, e a pessoa veio falar mal do Darcy para mim, é, na igreja aqui, um povo aí, e eu fui escutando aquilo, tentando cortar, e ele não parava, eu tentando cortar, ele não parava, e numa certa altura, eu falei, ô irmão, eu tenho que pedir você perdão, ele falou, pelo quê? Eu falei, porque em algum momento da nossa amizade, eu deixei você entender, que eu sou, a favor seu e contra o pastor Darcy, e eu não sou, inclusive, eu quero falar com você, que tudo que você me falou, do pastor Darcy aqui, eu vou falar para ele, ele não está aqui hoje, ele está lá em Garatinga, mas você pode ter certeza, que eu vou ver ele, não vou falar por ligação, eu vou falar pessoalmente, tudo, e eu já estou te comunicando, que eu vou transmitir para ele, a sua insatisfação, esse irmão levantou, nós estávamos em uma sala, eu nunca tinha visto essa reação, ele levantou, abriu a porta e falou, tipo assim, sai da minha sala, eu lhe estou na benção, varão, é porque eu não sou do seu lado, não, comunique-se, quem está entendendo, quer não se frustrar, fala, fala a verdade, com educação, com clareza, mas conversa, quarto, você não quer se decepcionar, não quer se frustrar com pessoas, mantenha suas expectativas, realistas, não crie expectativa, pensava eu, não pensa não, só vive o momento, não pensa, ah, porque eu acho, não, não, não acha, para de pôr expectativa nos outros, gente, às vezes você se frustra com isso, às vezes você adoece a sua alma, e rompe amizades, que são sadias para você, e rompe coisa boa, porque você criou expectativa, ai, eu achava que aqui era maravilhoso, não, só para, não é maravilhoso, às vezes você vai namorar com a família, e entrar na família, ou a família é cheia de problema, fica achando aí, a moça é toda bonitinha lá, e ela vai, aqui a mamãe, porque as louças, as louças, as panelas velhas sem alça, não é louça nada não, é panela velha, comprada na mão de rifeiro, de galpão, e se for de galpão, ainda é bom, aqui em casa, nós lavamos as louças, uma vez eu fui na casa da pessoa, e falei assim, as louças, as louças, era copo de massa e tomate, que louça, bota uma expectativa, ai, vai chegar lá, tinha uma comida, que eu era doido para comer ela, era tal do, me chamam aquelas bolinhas pretas, caviar, eu era doido para comer aquele trem, caviar, porque o povo, ah, porque fulano, come isso e rota caviar, ai no casamento do, do Fernandinho, cara, teve caviar, umas bolinhas, um trenzinho, parece que é, ovinho, de peixe, esturjão, defecou aquilo, ai eu peguei o trem, ó, caviar, é que eu coloquei aquele trem na boca, eu preferia pezinho de porco, pezinho de porco é melhor, pezinho de porco, rapaz, é bom demais, galopé, você pega o pé de porco, caipira, e cozinha com frango caipira, e mistura tudo junto, meu Deus do céu, o que você prefere, galopé ou caviar, galopé, eu prefiro feijoada, tem até que um pauzinho de chiqueiro junto, aquela que, tuquinha, ah, porque eu vou caviar, prefiro o ovo de caipira, com a pimenta malagueta por cima, tá doido, é que eu vou caviar, eu esperava mais de caviar, não por Deus que eu esperava mais desse trem, eu achava que era um trem gostoso, maravilhoso, não meus irmãos, mantenha suas expectativas realistas, senão você se frustra, senão você vai achar que é o máximo, senão você vai falar assim, nossa, eu pensava que não é isso tudo não, não é não, não é, não é, é humano, eu fico, eu acho legal o pessoal que quer casar, ah, casar, que que nós casar, vai ser uma loucura, e vai ser, e a gente vai fazer amor, e casa, está fazendo amor? De vez em quando, isso quando a mulher quer alguma coisa, mas você acha, a chorra, ou você quer ficar com 18 anos, para ter liberdade, quem vai com 18 anos, eu vou para onde eu quiser, aí vai com 18 anos, não tem dinheiro para comprar uma moto, não tem dinheiro para comprar nada, para sair com a menina, tem que pedir paz, seu cartão lagou, está liberado, como é que está lá o cartão, pagou a fatura, cara, para de botar expectativas, viva o normal, amém, o normal, isso aí é Mary Kay, isso aí é, sabe esse pestanona desse tamanho, isso é colocado, tem uma mulher que coloca uns pelinhos no zóio, essas unhonas aí, mentira, é de plástico, isso aí, toda semana tem que ir lá e trocar, senão fica igual meus dedos, quinto lugar, como é que eu faço, para eu não ter essa expectativa, frustrada, e não sair da igreja, e não pedir dispensa do serviço, e não romper com os relacionamentos, que eu não posso romper, ou seja empático, pratica empatia, conjuga aí o grego, empatos, ou patos, não é, seja, se ponha no lugar, quem está entendendo? se ponha no lugar do outro, se ponha no lugar, para de julgar o outro, sem se pôr no lugar dele, talvez para mim é fácil, por causa da minha estrutura social, para ele talvez não seja tão fácil, talvez para mim é fácil, porque eu tenho um pai, uma mãe, que me deu segurança, talvez ele não teve isso, e eu preciso ter empatia, eu preciso compreender, quem está entendendo? Talvez para você é fácil, você é filho de gente concursada, o pai e a mãe, os irmãos tudo, aí para você é muito fácil, mas para o outro não é, trabalhava em tal lugar, perdeu o emprego, teve que lutar, teve que descer o degrau, aí houve um abandono familiar, o marido fugiu, e tem o caso que o marido foge com outra mulher, que é ruim, e tem o caso que o marido foge com outro homem agora, é pior, cadê seu pai? Fugiu com outro homem, moço, oh meu Deus do céu, se põe no lugar do outro, aí você para de julgar, você para de, eu acho, tem um filósofo, que era muito loucão, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, e os homens que dançam, que ouviam a música, eram julgados, por estarem dançando, por aqueles que não ouviram a música, quer dizer, que não ouviram a melodia, ele disse algo assim, quem dançava ouvindo a melodia, foi julgado por aqueles, que não tinham capacidade de ouvir, o que estava sendo tocado, ele é muito doido esse filósofo, mas ele disse uma coisa legal, porque as vezes você está julgando o outro, mas você não está ouvindo a melodia dele, isso é empatia, é quando eu me ponho no lugar do outro, inclusive as empresas hoje grandes, elas estão pensando nisso, porque ficar demitindo funcionário toda hora, dá prejuízo, então é melhor eu tentar entender, se isso é caráter, ou se isso é momentâneo, por que essa pessoa está assim? aí quando eles vão pesquisar, a mulher do cara está no diagnóstico de câncer, aí o cara está meio cabeça voada mesmo, aí o pai, nós vamos orar também o pai da irmã ali, faleceu há sete dias, não está legal mesmo não, sabe, aí o camarada perdeu o emprego, não está bem mesmo não, aí o filho está no hospital internado, o cara está ali cumprindo o horário de serviço, ele não está bem mesmo não, então empatia é eu aprender a me pôr no lugar do outro, quando eu faço isso, quando eu começo a olhar também o mundo, pela ótica dele, eu começo a perceber que não é riscar uma linha, e colocar todo mundo acima ou abaixo dessa linha, porque é muito fácil, é muito fácil, é muito fácil, você já foi abandonado? não, então você não sabe o que sente uma pessoa que foi abandonada, abandonada pelo marido, pela mãe, pela esposa, pelo pai, você não sabe, você já passou necessidade do chapo chapo na sua infância? não, então você não sabe, você ficava tomando danoninho, nutella, comendo cocó, é comer cocó? é um treino mais idiota do que um pai, falar para mim, para ele comer cocó, eu acho que isso parou mais, não parou? tem ainda? tem uns pais que fazem isso, tem uns pais que fazem isso, não é? põe cocó, meu filho, não tem cocó não, cocó é galinha, tem uns pais que fazem isso, você não faz isso não, não é, Cristian? põe cocó, se eu pegar o seu, eu vou dando cocó, mas menino, vamos lá, o que eu tenho que fazer para não me frustrar ao longo da minha caminhada? reconheça que sua estabilidade emocional, repete os comentários que fica gravado, reconhecer, que a minha estabilidade emocional, não pode, mais uma vez, não pode, estar apoiada em algo ou em alguém fora de mim, eu sou responsável por minha emocionalidade, ó, achei uma palavra nova aí, para o meu estado emocional, porque se você colocar o seu estado, ah, porque o David, o David, o David é humano, vai te machucar, vai falar coisa, vai frustrar você, então se você ficar dependendo do David, para você ficar bem, você vai ficar mal o tempo todo, Thalita, ah não, porque o Bruno, não, se você ficar dependendo do Bruno, para você ficar bem, você vai ficar mal, então não é da pessoa, é de coisas, ah, para mim está bem, meu carrão tem que estar ali fora, e se eu sair lá fora e não estiver lá mais? E se eu chegar lá fora e tiverem roubado meu carro? Carros podem ser roubados? Jesus falou para você não colocar seu coração nessas coisas, onde o ferrugem come, onde o ladrão rouba, você não pode ficar colocando sua estabilidade, seu equilíbrio em coisas, irmãos, coisas passam, emprego passa, casa passa, serviço passa, as vacas gordas, geralmente, são substituídas por vacas magras, e depois, as magras, por gordas, e isso, viram, Salomão disse isso, não há nada novo debaixo do céu, o que há, é uma repetição de fatos, que outrora aconteceu, e ele disse, vê isso, não é novo, já foi em outro tempo, não é mais, está ganhando dinheiro agora? Aproveita, junta dinheiro, materializa, capitaliza, compra sua casa, mobília sua casa, porque uma hora, vai diminuir, vai diminuir, trabalho de pedreiro, tem época que está dispensando serviço, tem época que está ligando, caçando aquele que dispensou, já fez aquilo? estou, estou, estou meio parado aí agora, precisar de mim? ah não, mas eu, eu sou funcionário do estado, ah, o estado, de vez em quando, eles dão umas doidas também, eles vão lá e muda toda a composição de ensino, tira geografia, tira história, eles tiram tudo, eles vacaem, eles mexem, ah, mas está uma maravilha esse Pix, eles vão lá e tributam o Pix, agora quem fizer Pix, é 10 real, a palma da banana, você tem que estar bem, porque o Espírito Santo está dentro de você, aí você encontrou o bem, porque Deus habita dentro de você, e aí se estiver bom, se o cruzeirão estiver ganhando, a glória a Deus, ela está ganhando, mas se o Atlético comer a raposa, meu Deus do céu, mas estão bem assim mesmo, e depois o raposa vai lá e pega o galo de novo, e daqui a pouco o galo, e você dá a volta dos atleticanos, e fica a vida assim, e depois vem o coelho, e pega a raposa e pega o galo, e você fala, meu Deus, até o coelho, e a vida vai vivendo assim, porque se eu colocar a minha alegria, ah, porque eu pensava, porque se citar meu nome, eu fico, citar meu nome, não citar meu nome, me deram a oportunidade para pregar, o pastor não está dando mais oportunidade, você vai ficar o tempo todinho, meu marido falou que eu estou bonita, meu marido falou que eu estou gorda, minha mulher falou, nossa, você está musculoso, minha mulher falou, você está barrigudo, você vai ficar o tempo todo, incha e desincha, incha e desincha, feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste, então é melhor você colocar a alegria, no Senhor, que está na sua vida, que está dentro de você, e aí presta atenção, o que está acontecendo aqui fora, simplesmente está acontecendo aqui fora, quem está entendendo, estou trabalhando, glória a Deus, não estou trabalhando, a glória a Deus também, ainda, ó, tudo fora de mim, todavia, eu me alegrarei, todavia, eu me alegrarei, como é que é aquela outra música que fala, que se o Senhor quiser, Ele faz, que Ele é bom mesmo, Ele faz o que Ele quer, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Jeová, como é que é? Se a doença vier, se curado eu for, o que acontece? Ó, ó, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele faz, haja o que? sempre será Deus, dê uma salva de palmas a esse Deus, aleluia, hein, ó, glória a Deus, vai, aí é bom, ó, isso é bom demais, sou, não sou, não, não vou ficar feliz, porque aconteceu isso, tudo bem, a gente fica feliz, quando você comprava um sapato, sua mãe te dava um chinelo novo, você ficava todo emocionado, até sonhava com chinelo, dormia de chinelo, de bota, de conga, na época era conga, dormia de quixute, ah, que alegria, mas a minha alegria não está nessas coisas, deixa eu te falar, se der certo, glória a Deus, e se não der certo, ó, e glória a Deus também, eu não vou deixar de servir a Deus, porque não está dando certo, ou, está bom, eu queria que desse certo, mas não deu, fazer o que? Vou agora tirar minha vida? eu vou agora amargar com as pessoas? Não sou, as coisas dão certo, mas tem hora também, o que eu estou pensando que eu sou? Eu não posso entrar nesse ponto não, que é o outro ponto, mas o que eu estou pensando que eu sou? a última bolacha do pacote? O que eu estou pensando que eu sou? A macaca da balachita? Não, moço, eu estou igual aos outros, estou no meio de todo mundo, é isso, dá errado para um, dá errado para o outro, e vamos embora, fica criando uma expectativa, botando minha alegria, ah, não, porque se fulano fizer, não, se fulano fizer, é bom, se não fizer, é bom também, amém ou não amém? Sétimo, vamos lá, para que eu não sofra, para que eu não fico decepcionado, para que eu não me desvie, para que eu não peça a conta do emprego, para que eu não vivo um casamento frustrado, presta atenção, entenda que tudo muda, tudo sofre variação com o passar do tempo, o que que sofre variação com o passar do tempo? Tudo, tem um louvor antigo que é assim, e tudo passa, tudo, não é louvor não, não é louvor não, não é louvor não, é brincadeira, mas é verdade essa música, passa irmãos, tudo passa, está vendo a barba do Guilherme? É porque você é forte, é um cara, mas vai ficar branco um dia, minha, está branca, você está aí pintando, nem com esse papo para cá não, tudo passa, sabe esse corpo maravilhoso, majestoso que você tem? Dá uma olhadinha no espelho, de vez em quando, para você ver, como é que já não está mais majestoso, você olha e fala, a cachorra velha, está acabando, sair para fora da calça assim, e dobrar, você estava deitado antigamente, qualquer coisa, você já pulava do chão, e já saia vestindo a roupa, e estou pronto, e agora Cristiano? Tem que levantar devagar, porque labirintito, bagunça tudo, meu Deus do céu, o mundo girou, o que está acontecendo? Espera aí, que o senhor não até vomita, se eu falar aqui, estou ruim, a coluna, ruim, tem que ser devagar, antigamente bebia água, agora tem que beber devagar, porque parece que o curuminho aqui, está largo, qualquer coisa, entra água no goto, sai no nariz, os olhos, menino, fumaça tudo, tem que ser devagar, mas você mudando, as coisas mudam, as coisas mudam, com o tempo, quem mudou aqui para casa, sua casa era nova, quando você mudou, levanta a mão aí, como é que está agora, como é que está agora Bruno, você olha e fala, a chuvinha já deu um, um marrom, um verdinho assim, no pé da parede, aí o eletricista vai lá, larga um fio assim, meio desgringolado, aí a torneira fica pingando, aí o pedreiro fala que vai, mas não vai, larga lá o buraco cortado, até a casa vai, o carro, nossa, só comprei agora esse carro, ô glória, nunca mais eu troco esse carro, três anos, 36 meses, é o tempo da paixão, de um carro, acaba, daqui a pouco você fala, nossa Deus, acho que eu vou é de pé, ô carrinho do meu abuso, o banco está ruim, e o carro é bom, mas o banco está ruim, você já não está enxergando, se chove, embaça tudo, ele está com barulho, você não acha esse barulho, está no painel, se for então da Vox, se for Gol, piorou, aí que a lataria, aquele plástico do painel, e aí você está aqui para Belo Horizonte, se for desses grandão aí, SUV, não tem, como é que chama, amortecedor que aguenta, o meu quando passa no amortecedor, parece que está assim, sofrendo, você já começa, e quando chove, você tem que frear, parece que está rodando, é no aço assim, ainda bem que carro não é casamento, que você pode trocar depois, e quando tem menino, bem bagunceirinha, que o senhor olha para o banco do carro, e fala, meu Deus do céu, oh meu pai, isso aqui eu já consigo identificar, isso aqui é sorvete, isso aqui é mingau de milho, isso aqui é pedaço de chiclete, isso aqui é bala, essa coisa marrom aqui, eu não estou identificando, não é pelo cheiro, isso também tudo passa, nada fica, nada fica, quem aqui tem uma pessoa, que era seu amigo, e continua sendo seu amigo, quem aqui, é teu amigo, é bacana, tem uma pessoa, mas as vezes, você tinha mais tempo, com essa pessoa, aí você casou, tem filho, está trabalhando, aí não dá para você encontrar mais, você não virou inimigo, nem nada não, mas não dá mais, mudou de cidade, mudou de bairro, vocês moravam ali perto, quando vocês eram solteiros, viu como é que as coisas mudam? as coisas elas vão, eu estava hoje, observando aqui, os meninos aqui, o Leonardo, tem bigode já, conheci o Leonardo, desse tamaninho, cabelinho de anjo, essa menina aqui, eu apresentei, isso gritava, chorava, chorava, essa Helena, meu Deus do céu, essa Helena chorava, e aí falaram com ela, que qualquer coisa, me chamava, porque quando ela dava trabalho, vou chamar o pastor, para você, e ela morria de medo, aí não sei qual foi o espírito de porco, lá da sua casa, apontava alguma coisa preta, quando ela chamasse, era falar comigo, olha, eu preto, e ela logo quietava, hoje estava moçona, estava aqui cantando louvor, o Arthur estava conversando comigo ali, maior do que eu, era desse tamaninho, está vendo como é que o tempo passa? o Luiz casou-se, o Luiz é homem, pai de família, já deu o carro dele, na minha casa, cara, essa menina aqui, era desse tamaninho assim, pequenininha, vinha para a igreja, magricelinho, com os olhos estraladinhos, igual está aí essa beleza, essa boniteza toda, está vendo como é que o tempo passa? O tempo passa, o cabelo, tinha mais cabelo, e vai chegar um dia, que nós vamos falar, ei cabelo, lembra daquele cabelo? Vai, não, está amarrado, está amarrado, não vai, não vai, não é não, meu cabelo, está doido, o Guilherme era magro, não era magro, o Gonçalo, quando o Gonçalo, veio para a igreja, era uma graça, Gonçalo meteu um transversal, laranja aqui no ouvido, um chapeuzão, de, parecendo um prego 18x30, que é assim, um chapeuzão do Valdomiro, nós construímos, você lembra? Empinando a moto, arrumando anarquia aqui, era da gangue do Pitbull, casou, pai de família, toca aqui, aí o Espírito Santo pega ele, ele chora aqui na frente, chorando e cantando, está vendo irmãos? as coisas mudam, você vai ficar colocando, olha, elas não são estáticas não, elas não são estáticas, como é que é Mendes? não pode ficar parado não né? o Mendes falou um provérmio, pode falar aqui na frente não, pastor não pode ficar parado, tem que ficar sempre com movimento, não sei o que e tal, irmãos, você está achando que o que? que as coisas vão ser para sempre igual eram? presta atenção aqui, quem lembra de uma época, todos nós, mas eu quero ver aqui, quem lembra de uma época, onde vocês reuniam todo mundo? a mãe, o pai, o vô, os irmãos, e não era Éder, e todo mundo, vamos comer, e a gente sentava ali, e aquela turma, e aí daqui a pouco, um casou, não é? aí o outro teve que mudar para a luz, o outro mudou para a Divinópolis, aí infelizmente um morreu, aí um trabalha demais, e aí para reunir hoje, uma dificuldade, e aí você fica lembrando nós, teve uma época, que a gente era tudo junto, eu lembro, era eu, mãe, Jardel, meu tio, minha tia, meu avô, Zé Manga, a turma toda, e lá em casa, a gente não estava num quintalzinho, só desse tamanhinho aqui, moço, a gente ria, era uma barulhada, moço, mas que trem bom, aí minha mãe morre, meu avô morre, aí meu tio muda, o outro muda, aí a gente ficou crente, cada um tem um prazer em cores diferentes agora, um vai para lá, o outro vem para cá, aí para reunir essa turma agora, moço, é uma dificuldade, aí no Natal, Cátia, dá para um, mas não dá para o outro, aí morre um irmão, aí o sobrinho já não tem ligação com vocês, porque casou e já foi para lá, para a família das mulheres, aí a gente não está mais daquele jeito, está vendo, como é que as coisas elas mudam, caminhando para o final aqui, penúltimo, como é que eu faço para não me frustrar, olha para mim, não envolva dinheiro, como é que é? como é que é Gonçalo? esse conselho vale Gonçalo? fala para o pessoal, escuta gente, não envolva dinheiro, não empresta cheque, não empresta cartão de crédito, não faz isso, vai dar errado, as grandes amizades que envolvem dinheiro acabam, sim ou não? acabam, ah, que você podia passar o cheque, não passa, não passa, se você tiver o dinheiro, dá, eu vou te dar o seu um pouco do dinheiro, é melhor irmãos, olha para mim, não envolve dinheiro na amizade, você vai perder as duas coisas, você vai perder o amigo, e perder o dinheiro, é melhor você dar, e se tiver que escolher entre cheque e dinheiro, você vai dar o dinheiro, porque o dinheiro você deu, você tirou aqui e deu, mas o cheque, você dá o cheque, o cara cobre o primeiro, porque geralmente o primeiro eles cobre, o primeiro eles cobre, que é para dar você a aliviada, aí você dá, não, cobre o primeiro, vai cobrir os outros 15, hoje eu acabei de pregar aqui, um irmão chegou de mim e falou, pastor do céu, eu estava com um carro quitado, aí meu amigo, entrou numa dívida com a giota, eu para socorrer o amigo, depois dele muito beliscar no meu ouvido, fui lá, refinanciei meu carro, olha que coisa do satanás, refinanciou o carro, pegou o dinheiro, passou para o amigo, junto com o dinheiro, passou também as boletas, 36 prestação, o amigo pegou o dinheiro, Bruno, disse que pagou o cara lá, ficou com as boletas, e não pagou, foi nada, aí das 36 o cara pagou, parece que 15 boletas, e marrou o resto do cabo, do catingueiro, e soltou no meio do eucalipto, e quem pega agora? Aí moral da história, Rony Elmes, ele teve que vender o carro, pegar o dinheiro, ir lá e pagar o resto, então o carro que valia 50, ele tirou uns 15 mil para ele, amigo, aí ele perdeu o carro, e perdeu o, se você não tiver coragem de falar, que não vai emprestar, bota a culpa na mulher, funciona, funciona, ô Cristiano, você podia emprestar, moço, até que eu empresto, cara, eu empresto, mas a Danúbia, ô, me empresta o dinheiro, você joga a culpa na, moço, você não sabe a que a mulher, que eu tenho aquilo, é ruim, geralmente os caras, não discutem com a mulher não, eles vai só no ser mesmo, joga na mulher a culpa, tem até uma música, um louvor, que fala isso, não é, é outro louvor, pode não, deixo não, minha mulher não deixa não, pode não, bota a culpa na mulher, que ninguém reclama, nunca que o cara vai na mulher, e fala assim, que isso Paula, deixa o Júnior me emprestar, nunca vai, não vai não, não vai, fica só no cara mesmo, moço, até que eu mesmo, eu mesmo, meu coração é bom demais, mas a mulher, se você quiser ir lá, conversar com ela, o cara fala, não Deus me livra, mas não empresta, você quer não frustrar, não envolve dinheiro gente, outra coisa, vai para mim, estou fechando, não envolve carro gente, o Uber é baratinho, se o cara falar assim, me empresta o seu carro, só para mim ali, cara, vou chamar um Uber para você, lá na igreja tem o Jardel, tem o Marcão, tem aquele outro irmão que fica ali, que eu esqueço o nome dele, o senhor, tem mais uns outros que são Uber aí, eu vou pagar para o seu Uber, mas não vou poder emprestar não, isso é igual hospedar em casa, vem um primo seu, lá da Cuxinchina, lá do, paga para ele uma pensão, põe na sua casa não, você fica em paz, rapaz, vou te ajudar a arrumar um emprego, aqui na cidade, vou pagar para o senhor uma pensão, um mês, mas lá em casa, não vai dar certo não, não funciona, e por último, para você não se frustrar, repete comigo assim ó, ninguém, me deve, nada, eu não te devo nada, você não me deve nada, a gente só, adora a Deus junto, põe no seu coração, ninguém te deve nada, é importante entender que ninguém me deve nada, meus pais não me devem nada, meu cônjuge não me deve nada, meus amigos não me devem nada, o governo não me deve nada, a sociedade não me deve nada, Deus então não me deve nada, Deus não me deve nada não, já me deu a salvação, está bom demais, está não, você já está salvo, você ia para o inferno, você não tinha condição de pagar essa conta, ele pagou para você, então não é sobre mim o mundo, eu não sou o centro, eu não sou o mais importante, eu não sou o melhor, está entendendo? Não se comporte assim, ninguém te deve nada, passou por mim na rua, cumprimentou, eu te respondo, não cumprimentou, fico com raiva de você não, você não me deve cumprimento, eu não tenho uma nota promissória, dizendo que você tem que me cumprimentar todo dia, e nem quer dizer, que se você me cumprimentar todo dia, você me quer bem, eu cumprimento pessoas que não gostam de mim, filosoficamente um bom dia, é tão profundo, bom dia, como? Para quem? O que tem que fazer para o dia ser bom? Bom fisicamente, ou mentalmente? O dia que você está falando que é bom, é o dia imediato a esse, ou é o dia dos 24 horas? Amo os mestres de mais, para você ou para mim? Tem interrogação? Ou tem exclamação? Bom dia, bom dia, ué, está vendo? Não, não é sobre você não, olha para mim, não é sobre você, você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é a bolachinha maravilhosa, você não é a filhinha querida de Deus, Deus não te ama esse tanto assim especial, Deus ama o coletivo, ama todo mundo, não é mas, ai, porque Deus, porque Deus fez isso comigo, porque Ele faz com você, Ele faz com qualquer um, Ele é Deus, você não é melhor do que ninguém, quem está entendendo? Alguém, já viu alguém orar, por que isso aconteceu comigo? Mas vai te acontecer com quem? Com outro? Você é melhor? Por que tem que ser com outra pessoa? Você lê o mundo e é assim? Você já viu? Eu vou te falar com isso uma coisa, talvez ninguém te falou, eu vou te falar, tem uma coisa que é chata, uma coisa chata, 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 o Bruno então faz lá na casa dele um café da tarde, não está me devendo o café, aí o Bruno vai no café da tarde, me chama, aí eu vou, aí o Bruno vai, tira uma foto ali feliz, posta o café da tarde, aí o Cristiano vê a foto, e manda para o Bruno, é Bruna, para o pastor você faz, para mim, que trem chato, cara, eu vou falar uma linguagem bem clássica, que coisa deselegante, que trem tosco, que bobagem, está com fome, não é? Está com fome, é? É, não chama mais, hein? Ai, 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 meus irmãos, fique em paz, comigo pode ficar em paz, não precisa me chamar não, e nem por isso eu vou te odiar, ficar com ciúme, porque você come, não, porque você não me deve nada, você não me deve café não, senhor, quem está entendendo irmão? Não, senhor, hoje eu vou falar que você é uma coisa, se a mãe não te deve nada não, se a mãe já te pariu, senhor, já botou o pé na cova para você vir no mundo? É mãe, você nem lavou minhas cuecas, lava você mesmo, sua cueca está aleijado? Às vezes as pessoas ficam colocando um peso no outro, e ai se frustra, a pessoa, sabe o que é que se frustra? Se frustra por causa disso, porque fica achando que os outros estão te devendo alguma coisa, ninguém te deve nada não, marido não te deve nada, mulher não te deve nada, mãe não te deve nada, não, pode viver sua vida tranquilo, pode viver sua vida tranquilo, para de pôr peso nos outros, para de achar que você é o centro, que é tudo sobre você, tem uma música que fala isso, não é? Como é que é que fala? não, 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 ah é? Então é essa mesmo, eu estava vendo se você está ligado na música, isso, é essa música, é a mesma? Pois é, eu estou vendo se você está ligado que é a mesma, Gonçalo, você é fera mesmo, é essa música aí, não é sobre mim, mas tem uma que fala, tem uma outra que fala, tem, não é sobre mim, é sobre você, é ela mesmo, é a mesma, não é outra? Como é que é? é tudo sobre você, é isso aí Ana, Ana, vai para o louvor, como é que é? Jesus, é essa também, não é sobre mim não irmãos, amém ou não amém? Diz que uma vez o pastor ficou muito chateado, igual hoje o meu aniversário de ministério pastoral, era do que pastor, e a igreja não falou nada com ele, e ele ficou muito frustrado, decepcionado, chateado Cristiano, o coração pregou a mensagem, micha, ruim, terminou o culto, e ele ficava para fechar a igreja, naquele dia especial o povo saiu tudo, aí ele falou, é rapaz, hoje minha vida está, dedicando a vida para esse povo, nenhum felicidade no meu dia me deram, aí a mulher dele ficou por último, mas ele, os meninos, foi embora todo mundo, a igreja sumiu, esvaziou, foi embora, acabou o culto, o povo, foi embora, aí ele murmurando, e lá na igreja tinha que trancar tudo, e tinha uma chave geral, tipo assim, a porta está lá, e a chave geral está ali, entrada a bateria, igual a nossa, aí ele tinha que ir lá, apagar tudo, e ir lá, trancar a porta e ir embora, quando ele estava chegando na casa dele, a mulher falou, a chave, a bolsa, que está com a chave de casa, ficou lá na igreja, mas não é possível, aí, como é normal, como não é perfeito, xingou a mulher toda, você também, é porque fica fuxicando lá na igreja, é que fica olhando a roupa dos outros, e agora o dia meu já está péssimo, mas tem que voltar lá, meu bem, como é que faz a chave, como é que nós vamos entrar no portão, chave, controle, ficou tudo lá, na bolsa, que ficou lá na igreja, aí ele voltou, abriu a porta reclamando, carniça, esse povo, e saiu no escuro, de lá, até lá para ligar, a luz, ele estava mais ou menos, tinha uma noção, mais ou menos, e no meio do caminho, não tinha ninguém, ele irritado, soltou logo as três flaturences, blá, blá, quando ele foi lá, que ele ligou a luz do povo, parabéns para você, a igreja estava lotada, o povo tinha largado os carros, veio tudo de pé, enquanto ele saiu, e ele ficou, já tinha xingado, já tinha dado uns barulhos estranhos, a gente que eu estava precisando de uma coisa, ninguém me deve nada não, aniversário, não preciso de lembrar, eu não tenho essas coisas, eu não sei nem fazer, como é que é que faço, eu não sei fazer não, se eu chorar é fake, tem gente que é tão, tem um pastor amigo meu, que ele vai fazer live, eu amo, ele chora na live, eu queria chorar numa live, para o povo chorar também lá em casa, não consigo, meus olhos ficam estralados, eu fico na euforia, a babo, mas não chorar, eu não choro, cara, não precisa, não precisa, olha para mim aqui, não precisa, fala para o irmão assim, você não me deve nada não, não me deve nada não, está cuidando dos adolescentes aí, o dia que você ficar, ruimzinho em casa, não espera, você não foi na minha casa, eu estou ruim, é pesado demais, quem está entendendo, é pesado, não, não precisa não, não vou me frustrar, porque você não foi lá em casa, não vou achar ruim, porque você não me abraçou, não precisa disso não, pensava eu, não, não penso nada não, o que você pensa? Nada, sobre isso aí não, sobre isso aí eu penso que é assim mesmo, eu penso que está tudo bem, está tudo legal, está tudo em paz, você não me deve nada, põe no seu coração, você não me deve nada, sabe seus filhos, sua filha, você vai cuidar, vai educar, mas ela não te deve nada não, ela não tem que ganhar dinheiro e te dar, sabe sua filha, você vai morrer, pagar faculdade para o outro também, mas não te deve nada não, você não está fazendo mais do que sua, obrigação, não deve nada não, porque tem pai que fica esperando, quando meus filhos formarem, eu paro de trabalhar, aí vou pescar no Pantanal, meus filhos me dão um barcão, e eu vou pescar no Pantanal, aí sua filha casa com um homem, miserável, e não vai deixar nem ela mandar um real, para você, está amarrado, está nada, pode ficar tranquilo, amém? eu era pequenininho, dormi um dia, lá em casa, um frio, e eu dormi, assistindo Corujão, dormi, meu avô levantou, desligou a televisão, apagou a luz, e eu lá fiquei, e o outro dia amanheceu, e eu num frio, todo picado de pernilongo, mas eu fiquei magoado demais, e eu queria fugir Cristiano, porque ninguém me amava, naquela família, depois eu entendi, que não era, não é assim não, não é sobre mim não, vamos ficar de pé irmãos? Seu patrão, ele só tem que te pagar em dia, ele não tem que te reconhecer, não tem que te dar parabéns, oh parabéns, você chegou na hora, não, não espere isso não, quem está entendendo a palavra de hoje? espere isso não, espere isso não, espere isso não, espera não, só vai lá e faz seu serviço, ai eu faltei morrer por essa empresa, e daí? depois o que ele fez com você? e o dia que você tiver oportunidade, talvez você faria a mesma coisa que os outros, ai, o dia que eu pude me vingar, eu vinguei de Havana, Havana dormiu lá na sala, todo desconjuntado, eu fui lá, apaguei a luz, desliguei tudo, e fica aí, no outro dia ele reclamou, não, mas ninguém me levantou, eu dormi lá no sofá, todo espinguelado, falei, fizeram isso comigo, agora você, você aprende, viu, que você tem uma semana abençoada, que você não se frustre, amém, aquele cara que trabalha para você, vai te decepcionar, frustra não, fica de boa, amanhã eu posso passar por você na rua, e nem saber que é você, me cumprimenta, porque as vezes eu não vou estar enxergando, que é você, frustra não, amém, amados, erga suas mãos aos céus, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo, e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre, que toda cilada, que todo plano contrário, orquestrada em alguma cabeça vazia contra a sua vida, seja frustrada em nome de Jesus, e que você experimente, o livramento e a proteção do Senhor, todos os dias dessa semana, para a glória de Deus, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida.